Eu tenho uma vez na sala, sabe? Já veem os meus espacios inspiradores, mas não aprendem a ver isso. E olha, para apagar tudo boas, apagar esta capa. Ah, então, isto é fantástico, é um bom momento. Não, não, só chegou-te a escritar. Aqui, pequeno aqui, depois, não. Aqui é o clássico, mas não é o canal. Pode ser? Eu? Sim. Aqui dá-lhe a escritura, está bem. Obrigada! O que é a escritura? Gostaria de vestir de A setembro. Obrigada.